O que você vai fazer é que você vai fazer um monte de futebol, é que perdeu seu Zepedro, vai do tacar dos aninhos, vai com o palco, vai na Copal. E deixe a passar, deixa a proibir, vai proibir. Aí, você vai fazer um monte de futebol, vai na Calupé, eu só recebe a conta do futebol, uma 719, a 524, nem sasagemando, aí meu subidio cresceu para a parte, a adida não joga na direita, ou você vai me cair. Aí eu vou. Sasagem, a prova é...